Oi pessoal, eu tô aqui com a minha amiga Duda E a gente recebeu uma notícia muito boa É, não é assim? É, primeiro vamos falar, né, qual o vídeo que a gente vai fazer É fazer o vídeo de maker de óleo fendados Um desafio, né? E a gente acabou fazendo o vídeo da minha surpresa Pra quem não sabe, né? Explica, né? Bom, primeiro eu vou falar a notícia Bom, a gente fez o vídeo da água O desafio da água, que era muito legal Sendo que o YouTube, o YouTube deu um problema E não enviou esse vídeo Então, a gente teve que apagar Então... Ficou muito engraçado Foi Eu, foi eu, né? Ficou da tristeza Ficou muito engraçado Mas, enfim A gente vai fazer outro A gente já falou no outro vídeo que a gente já fez isso da água Mas a gente fez mesmo Sendo que o YouTube deu um problema Então a gente teve que apagar Mas outra vez a gente faz E aí... Enfim, vamos começar a coisa Acho que na sexta ou na sexta, né? Bom O vídeo é assim O da make surpresa A gente... Uma pessoa vai estar com o olho vendado assim, tá? E aí ela vai pegando as coisas e vai passando na outra Tipo, um exemplo Se eu fizer a maquiagem mais bonita nela Eu ganho Porque foi eu que fiz a maquiagem nela E se ela fizer a maquiagem mais bonita em mim Ela que ganha Porque ela que fez a maquiagem mais bonita E quem vai dizer Quem ganhou São vocês aí Do... Aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá começar, né? Temos os produtinhos aqui É, eu posso começar? Tá, que tu começa a fazer em mim Gente, eu tô com medo Vai Eu não tô vendo nada Vai, tu vai pegar... 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 Dois... Aqui... Só que tu vai pegar... Não bota Tá... Então tá... Deixa eu passar pra aqui Pra passar a minha Eu tô Aqui Tá... Posso não o cabelo? Não é creme não, querida É que... É... É básico Tá, não é creme não, hein? Tá Meu Deus É viajante Comer o tempo É, a roupa só meu deve Peraí, calma Vai, já tem a boca, sabe? Vai logo O que é isso? Não posso falar nada Agora vai que olhar o pincel de novo Já sei aqui Aí se ela fizer a maquiagem mais bonita de mim Ela vai olhar, tá? Vamos ver se a maquiagem mais bonita de mim vai ficar bonita Porque aí ela ganha Agora se eu fizer a maquiagem mais bonita nela, eu ganho Porque eu fiz a pincel Vai, vai Não precisa postar Estragar o negócio não Eita, a minha mãe está na boca da pessoa Não é creme de pentear, Camila Isso é pó Você vai passar de novo, né? O que é isso? Não posso falar nada 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 De novo, Ana Eu já passei isso? Não sei Acho que já Vai, tá Não, tá olhando Não, tá olhando Eu não tô olhando não, sério Tá ok Eu não sei Eu já passei tudo já Acho que já Isso, os dois já Mas isso aqui é só os três seis Pessoal, bota isso aqui Vem cá, minha mãe Tô aqui já Oxi Vai Pronto, posso tirar Cadê? Bom, gente Olha a maquiagem que ela fez em mim Sabe? Os cílios agora são aqui, sabe? Ah, o meu, assim Olha o que ela fez O gatinho Olha a minha boca Minha boca vai estar aqui agora Eu juro que eu pensei Que tua boca era aqui, ó Ok, vamos lá Sou eu que vou fazer, né? Vamos lá, né? Vou ver que eu vou arrebentar Acho que eu vou ganhar Esse desafio Se marquer a língua, né? Peraí Deixa eu misturar tudo, tá? Pega Eu quero a primeira base Deixa eu ver se eu acho a base Cadê a base? Gente, acho que é a base Acho que botei muito, não? Não sei Não sei Cadê a tua cara? Cadê a tua cara? Camila, tira o cabelo daqui Cadê a tua cara? Tu não fica para de rir Vou passar a língua da tua boca, Bici Peraí, Camila Fica aqui, olha pra mim Fecha o olho Fecha a boca Vai, Camila Vai, Camila Fica direito Pra o vídeo não ficar muito grande Vai, Camila Tá bom Tá bom, menina Não, não tem que passar mais Porque vai que tem algum excesso, né? Não, vai Agora é vez do pão Acho que é Cadê o... Coisa de pão Vai, vai com o dedo mesmo Coisa do pão Deixa eu te dar até aqui Eu vou passar a língua da tua boca Olha, desiste Passa a pão Cadê a boca? Cadê ele? Tá bom, menina Deixa eu fazer Deixa Agora que eu vou passar a goia, gente Passa a sombra Passa... Passa... O que é isso aqui, olha Cadê? Ai, aqui Tá até usando a sombra Tá fazendo... Não, vai Vem, tá, Camila Vai, vai Tá mexendo Não tô, não Calma Não pode não fazer, não Tá, vai pra bater Vem Cadê a tua boca Fecha a boca aí Não, fecha a boca, Camila Normal Fecha a boca Assim Biquinho Faz biquinho Eu tô fazendo Faz biquinho, Camila Não pode Eu fiz na sua vida Eu fiz biquinho Pra você Peraí Ah, faz assim Normal, acabou É, desculpa Não foi? Não Não, passou não Vai, vem cá Tu fica direito Tu tem que fazer pra borrar mesmo Não, foi? É assim que a gente vai dar. Olha aí. Só que a gente vai dar. Olha aí sim. E aí. Falta na hora. Falta no dia, rap. Não, não tem, não tem. E aí, sim. E aí, sim. Lápis? Tá faltando mais alguma coisa? Não Então posso tirar? Pode O que é isso, gente? Qual de vocês acharam melhor? Foi tudo parecido no homem O nosso próximo vídeo Então, gente, foi isso Nos próximos vídeos Bota aí nos comentários Qual meio que vocês viram Ela derrubou a câmera, gente Então, gente, foi isso, tá? Até a próxima Mostre qual vocês mais gostaram Lindas Qual é que ficou mais bonita? Vocês dizem aí, tá? Eu tô parecendo que levou um corte Tchau, tchau Beijo